Grande expectativa pelo encontro deste domingo 26 de julho para a oração do Ângelus em Lecombe, a localidade na qual Pento XVI se encontra para um período de repouso. O bispo de Aosta, Dom José Penfosse, após ter celebrado às 10h30 a Santa Missa, saudou o Santo Padre dando-lhe as boas-vindas em nome da Diocese de Aosta e de todos aqueles que vieram também de longe para não faltar o encontro com o Papa, agradecendo, além do mais, a visita de sexta-feira, dia 24, à Catedral de Aosta, onde o Santo Padre presidira a celebração das vésperas. Antes de recitar a oração mariana, o Santo Padre referiu-se à passagem do Evangelho de João proposto pela liturgia deste domingo, a narração do milagre dos pães e dos peixes. Neste ano sacerdotal, especialmente nós, sacerdotes e seu Papa, podemos nos espelhar neste texto de João. Lendo sobre aquele anônimo jovem e tem cinco pães e servado e dois peixes, também a nós vem espontâneo dizer, mas o que é isso para uma tal multidão? Em outras palavras, quem sou eu? Como posso, com os meus limites, ajudar Jesus na sua missão? E a resposta nos dá o Senhor, precisamente colocando em suas mãos santas e veneráveis o pouco que eles são. Os sacerdotes tornam-se assim, instrumentos de salvação para tantos, para todos. Nós, sacerdotes, diventamos instrumentos de salvação para tantos, para todos.